Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer fundir na caixa, uma super tendência para vender no dia dos namorados. Oi gente, eu sou a Rafa Cabral e aqui a gente fala sobre confeitaria e empreendedorismo. Eu te ajudo a crescer o seu negócio de doces e aumentar as suas vendas. Hoje a gente vai fazer fundir na caixa, que vai ser sucesso absoluto agora no dia dos namorados. Eu vou te dar todas as informações que você precisa para fazer e vender o seu kit fundir, então assiste esse vídeo até o final. E se você já gostou do tema do vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo e compartilha ele com todo mundo, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Aproveita, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho que fica aqui embaixo, porque eu estou sempre postando receitas incríveis e muitas dicas para você ganhar dinheiro vendendo seus doces e assim você não perde nada. E sim, eu já fiz uma outra receita de fundir na caixa aqui no canal no ano passado e eu quis trazer uma nova versão, as duas são maravilhosas. Bora para a receita então, as quantidades dos ingredientes você encontra aqui embaixo na descrição. Eu vou começar preparando um brigadeiro de leite em pó bem molinho para a gente colocar na nossa caixa. Na panela eu coloco meia lata de leite condensado, meia caixinha de creme de leite e 20 gramas de leite em pó. Vou misturar bem até dissolver esse leite em pó. E aí levo para o fogo de médio para baixo, mexendo sem parar. O brigadeiro já começou a ferver, mas a gente quer que ele fique bem molinho. Então esse é o ponto, ainda escorre bastante da espátula. Desligo o fogo e transfiro o brigadeiro para um outro recipiente. Cubro com plástico filme e levo para esfriar em geladeira. Agora eu vou fazer uma ganache. Aqui eu tenho 120 gramas de chocolate nobre meio amargo. Não recomendo usar cobertura fracionada, porque essa é a parte principal do fundi. Então a ganache tem que ficar bem saborosa. Já derreti no micro-ondas mesmo, colocando de 30 em 30 segundos. Vou acrescentar 100 gramas de creme de leite de caixinha e misturar muito bem. Se você quiser, pode diminuir um pouco o creme de leite e substituir por alguma bebida alcoólica. Rum, conhaque, o que você quiser. Pode colocar aí por volta de 30 ml de bebida, mas eu prefiro 100. O nosso brigadeiro de leite em pó ficou assim depois de frio, com uma textura bem molinha, perfeita para comer no fundi. Eu vou usar esse potinho quadrado de 150 ml com tampa para colocar os cremes. Coloco o brigadeiro de leite em pó. Eu não enchi o potinho todo, deixei mais ou menos um dedo da borda. Essa quantidade dá para dois potinhos desses. E aí tem que tampar bem direitinho. Mesma coisa com a ganache. Coloco no potinho e ela também vai dar para dois potinhos desses. A outra coisa que eu fiz para esse fundi foi o brownie econômico, que eu já ensinei mil vezes aqui no canal. É um brownie que não leva manteiga e nem chocolate em barra. Ele é delicioso, super fácil. Vou deixar a receita aqui para vocês assistirem. Você vai precisar só de uns pedacinhos de brownie, então a receita vai render muito bem. Para montar, eu vou usar essa lata. Vou deixar as medidas dela na descrição. Uma lata dessas é meio cara. Eu só usei porque eu já tinha aqui. Mas eu recomendo que você compre uma caixinha de presente ou aquelas de doces mesmo. Sai muito mais barato. Vou forrar com um pedaço de papel seda. E aí coloco os potinhos. Vou colocar uns moranguinhos. Depois faço duas fileirinhas do brownie. Fiz duas fileiras de uva sem semente também. Você pode usar o que você quiser aqui. Usa a sua criatividade. E completo com alguns marshmallows. Eu comprei aqueles grandes e cortei ao meio com uma tesoura. Você pode comprar os mini marshmallows também. Eu coloquei dois garfinhos descartáveis embalados em um retalho de tecido. Prendi com uma fitinha. Agora é só tampar a caixa. Decorei com uma fita de cetim e fiz um laço. E tá pronto o nosso fundi maravilhoso. O legal do fundi é a pessoa poder esquentar na hora de comer. É mais gostoso comer quentinho. E o legal desses potinhos de plástico é isso. Que eles podem ir ao micro-ondas sem problema nenhum. E aí você dá a instrução pro seu cliente de aquecer por uns 30, 40 segundos antes de comer. Tá super na moda aí pela internet o pessoal montar o fundi naquele coração lapidado. Coloca o creme ali dentro. É lindo, é super legal. Mas não tem como aquecer. E aí eu acho que perde um pouco o sentido. Porque o fundi tem que ser comido quente. Tanto que é uma comidinha de inverno, né? A validade do kit fundi montado é de até 2 dias em geladeira por conta das frutas. Então o legal é que você deixe pra montar o mais próximo possível da hora da entrega. Os cremes já prontos podem ser armazenados em geladeira por até 5 dias. A minha sugestão é que você venda um kit desse por no mínimo 35 reais. Como eu disse, eu recomendo que você monte o seu kit fundi na caixa. Compre uma caixa bem bonita pra presente ou de doces. Porque assim vai sair bem mais em conta. Essa lata que eu usei é bem mais cara. Então monte na caixa que vai compensar muito mais. Mas o importante é fazer uma embalagem bem linda e caprichada. Porque esse vai ser o presente de alguém. Lembrando que essa é só a minha sugestão de preço. E que é muito importante que você calcule direitinho o quanto você gastou pra fazer a sua receita. E aqui no canal tem um vídeo em que eu ensino passo a passo como calcular o preço de venda dos seus doces. O link desse vídeo vai estar aqui embaixo na descrição. Quando você fizer essa receita, lembra de tirar uma foto e me marcá-la no Instagram que eu vou adorar ver. Um beijo e até o próximo vídeo.